Sim, sem dúvida Burocracia demais nos preenchimentos dos papéis É porque na realidade é assim O questionário, aí você tem que pular a rua, tudo As pessoas estão ocupadas, a gente não sabe qual é a rua A gente não sabe qual é a caixa postal Aí você vai perguntar, as pessoas já estão atendendo outras pessoas E não que elas não queiram, mas fica complicado Então a gente fica aguardando, é essa parte burocrática Dos papéis Quanto tempo tiveram para poder ingresar a Argentina? Tres horas Com insistência para poder estar aqui, senão a gente teria desistido Ah, eu já estava desistindo quase Teria desistido mesmo Se não fosse por essa situação de tanta demora ali em migraciones Você acha que vêm mais brasileiros aqui a Argentina? Muitas pessoas estavam desistindo Ah, não só nós Eu acho que sim, sem dúvida Em este momento, econômicamente conviene Venir a Argentina por o tema do cambio Sim, sim, vale a pena, né? Agora que a gente está aqui, vale a pena Apesar que a gente vê como que estava o comércio fraco, né? Mas isso tudo em função do que está acontecendo Que o pessoal não está vindo mesmo, né? Tem que ter as regras, tudo De segurança Que a gente entende Mas facilitar um pouco mais No preenchimento do formulário ali Acho que é muito detalhado E as pessoas que têm pouco conhecimento Da tecnologia da informática Com o domínio mesmo do aparelho celular Isso dificulta muito Obrigado Obrigado Obrigado